Música Olá, bom dia! Estamos começando mais um Encontro Sebrae. Veja os destaques de hoje. Rei do Baião, Luiz Gonzaga, recebe homenagem na Feira do Empreendedor. Construímos todo um elo dentro da economia criativa de relação entre a cultura nordestina, o ícone Luiz Gonzaga e produtos e serviços que são ofertados e têm sucesso no mercado. O evento também ofereceu espaço para quem pensa em investir na Copa do Mundo FIFA 2014. Todo empreendedor que estiver querendo trabalhar com esporte tem que estudar, tem que se preparar, porque com certeza oportunidades boas virão. E ainda, de olho nas oportunidades do setor metal mecânico, pequenas empresas participam da 18ª edição da FIMEP. Hoje a gente está trabalhando fortemente a questão da capacitação e consolidação dessas empresas. A RDP tem 72 empresas hoje e o projeto tem uma perspectiva de trabalhar até 100 empresas. Essas e outras notícias agora no Encontro Sebrae. Música Apresentar variadas oportunidades que podem ser geradas com a realização da Copa do Mundo FIFA 2014 no Estado e ainda receber o Sebrae na própria empresa. Essas foram algumas opções encontradas na Feira do Empreendedor, que ainda discutiu o tema sustentabilidade. A ideia do Salão Sebrae 2014 foi mostrar ao participante da Feira do Empreendedor como é possível empreender antes, durante e após o evento esportivo mundial. O projeto promete gerar bons negócios e contempla os setores da indústria, comércio, serviço e agronegócios. O que é que o Sebrae está fazendo? Primeiro, divulgando quais são essas oportunidades de negócio, onde você investir, como você receber esse cliente, como você identificar que existe um momento para Pernambuco e para o empresariado que é uma Copa do Mundo. O que é que o Sebrae faz? Trabalha essas empresas, cria um projeto de continuado de capacitação, consultoria e principalmente, possam estar gerando renda durante um grande evento como esse. Então, este é o grande legado do programa Sebrae 2014. No espaço, os visitantes puderam conferir terminais de computadores, apresentando as oportunidades de negócio que devem ser geradas com a Copa do Mundo FIFA 2014 e receber orientações sobre possíveis investimentos. Foi o caso de Ivone Lopes, empresária apaixonada pela cozinha regional. Minha motivação principal da minha vinda aqui foi, lógico, primeiro a Copa de 2014, até porque futebol e feijoada tem tudo a ver. Segundo, porque uma oportunidade como essa que o Sebrae está nos proporcionando é impossível você deixar passar, porque afinal de contas é importante para que eu melhore o meu relacionamento com o meu cliente, mesmo eu sendo uma profissional que trabalha no meio da rua, mas eu procuro sempre procurar participar de palestras, congresso do microempreendedor, enfim, estou sempre me reciclando. Uma maquete da cidade da Copa permitiu ao visitante visualizar o projeto da primeira Smart City, que está sendo construída em São Lourenço da Mata. Quem esteve no espaço foi o campeão olímpico e ex-jogador da seleção brasileira de vôlei, Nauber. Ele falou sobre as oportunidades que o evento deve gerar no país. Acho que a preparação é tudo, né? Quando a gente se prepara, a gente está muito mais pronto para poder aproveitar as oportunidades. Acho que o marketing esportivo está crescendo demais. Eu vejo uma evolução gigantesca de 10 anos para cá. Hoje em dia, as grandes marcas esportivas, os grandes personagens esportivos já estão tendo oportunidades muito maiores, já tem um tamanho muito maior no mercado. E acho que todo empreendedor que estiver querendo trabalhar com esporte, tem que estudar, tem que se preparar, porque com certeza oportunidades boas virão. Quem visitou a Arena aprovou. Me interessei, porque meu ramo é eventos, gastronomia. Quando eu vi a Arena da Copa, eu achei muito interessante, porque isso vai trazer muito turista, muito evento. E a região, Pernambuco, não só, apesar de eu ser de Caruaru, mas vai ser muito visitada. Então, consequentemente, eu acho que vai trazer muitos benefícios para o meu segmento. Eu estou fazendo engenharia de produção na faculdade e estava em busca de alguma oportunidade de empreender. E vi através daqui da Arena que você pode ter algumas ideias que possam ser valiosas futuramente. Mas antes de avançar, é importante estar preparado. É aí que entra o espaço Negócio a Negócio. No projeto, consultores do SEBRAE fazem visitas técnicas a micro e pequenas empresas e a empreendedores individuais, para melhorarem o sistema de gestão, oferecendo diagnósticos, soluções e planos de ações, que podem ajudar empresários a se desenvolverem. No local, o visitante pode tirar dúvidas e se cadastrar, garantindo assim a visita do SEBRAE na sua empresa. Eu vi também aqui o estande do Negócio a Negócio, que eu já tinha ouvido falar também, conheci na internet, que eram os consultores que iam até a empresa. Quando eu vi aqui disponível, fácil, aí eu resolvi vir para ter conhecimento, saber como é que fazia para que eles fossem visitar e dar o apoio lá na empresa. Eu sou de Gravatar. O interesse de participar desse evento é que aproximo o relacionamento também com o SEBRAE. E aqui na feira eu conheci esse estande do Negócio a Negócio, onde o SEBRAE vai até a loja, né? Então eu fiz o cadastro e aí eu estou aguardando agora o SEBRAE na minha empresa para saber como é que eles podem me ajudar mais, além das oficinas e dos cursos que eu vim aqui no evento. Além de gerar oportunidades e oferecer capacitação, o SEBRAE também quer que as empresas sejam amigas do meio ambiente. Por isso, na Feira do Empreendedor, reservou um espaço só para discutir sustentabilidade. Tem que virar uma função. Assim como o cara do restaurante tem o cozinheiro que faz a comida e tem o garçom que serve a comida na mesa, toda pequena e microempresa tem que ter uma pessoa encarregada da sustentabilidade. Então ela tem que virar função. E se ela, na medida que ela vira função, aí é que a gente vai começar dentro da empresa a descobrir onde estão escondidas as oportunidades para você reduzir os custos, para você inovar. Então sustentabilidade e inovação é feita uma corrente, estão aqui dentro. E é uma bandeira da micro e pequena empresa. O salão discutiu o tema aplicado ao mundo dos negócios, através de mini palestras, vídeos e ações interativas, que foram todas aprovadas pelo público. Faço gestão ambiental e eu estou montando uma filial aqui e a gente está fazendo todo o gerenciamento de resíduos em várias empresas. Então eu vim para cá e gostei da apresentação da sustentabilidade. E está me ensinando muitas coisas que eu tenho que aprender ainda sobre gerenciamento de resíduos. O meu objetivo é abrir o meu próprio negócio. Fiz o curso de gastronomia. Então o meu interesse é a respeito da reciclagem, que é muito importante. Muita gente não sabe o que é reciclar. Com o objetivo de promover a gastronomia pernambucana, através da valorização dos elementos que compõem a identidade culinária das diferentes regiões do Estado, o SENAC e o SEBRAE lançam um projeto itinerante na estrada Sabores de Pernambuco. A iniciativa é composta de várias etapas. Ela começa com uma pesquisa exploratória que irá mapear ingredientes relevantes para a cultura gastronômica de cada região. Serão realizadas ainda oficinas de capacitação para colaboradores e gestores de estabelecimentos de alimentação fora do lar. As ações culminam em feiras e festivais que serão realizados nas regiões. O projeto começa agora e segue até julho do próximo ano, contemplando as cidades de Gravatá, Triunfo, Tamandaré, Petrolina, Garanhões e Arredores, além do arquipélago de Fernando de Noronha. Veja depois do intervalo. Trabalhadores legalizam os negócios durante a Feira do Empreendedor. Nós voltamos em instantes. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho